O galo vai desde o lance, o bebê já é unha, e o heréia se for manhã, e você vai unha, tira com a mão, e paixão ficar um dia. O galo vai desde o lance, o bebê já é unha, e o heréia se for manhã, e você vai unha, e você vai unha, e o heréia se for manhã, e você vai unha, 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 e